Olá pessoal! Esse é o primeiro vídeo do canal. Yes! Na verdade é o primeiro vídeo em que eu apareço. Vamos direto ao assunto. Eu vim falar sobre essa base aqui. Não vim falar, eu vim só aplicar, né? Mais aplicar do que falar. Então ela vem nessa caixinha aqui. Aí vamos abrir, obviamente. É assim. E a gente abre, claro. A gente abre, tem que abrir, né? Aí eu vou começar logo. Aproveitando que eu estou com a pele linda, perfeita e maravilhosa. Para dizer o contrário, né? Então hoje é o dia perfeito para gravar esse vídeo. Vamos lá. Nossa! Cheio de polos abertos. Meu Deus do céu! Vocês gravaram antes, né? Vou passar aqui. Eu vou aplicar com esse pincel aqui, tá? Pincel Kabuki Reto da Macrylan. Então vamos lá. Tchau, esse cabelete do meio. Hummm... E a gente vai ficar comendo caro de velho. O pessoal perdeu a falta de prática, tá? Mas... Meu primeiro vídeo, né? Fazer o quê? Ficar aqui também... Não sei se está dando para ver. Meu Deus do céu! Ó, ela cobriu um pouco, mas ainda dá para ver que tem mancha. Que tem espinha aqui, um manchinho aqui. Dá para ver ainda. Com uma camada, ela não conseguiu... Dar aquela cobertura, né? Maravilhosa. Então vou passar mais um pouquinho. Fazer um coraçãozinho aqui. Um coraçãozinho... Bem bonitinho. Hummm... É... Ela cobre bem. Porém... Ela não cobre totalmente, né? Tanto é que vocês conseguem ver ainda que tem manchas. Espero que estejam conseguindo ver, porque eu consigo. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.